Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Oh Deus, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti Diga pra ele o que João Batista disse E que diminua eu Pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais Como será feliz E como será fins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim Oh, e que diminua eu, Senhor E que diminua eu Pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais Mais e mais Antes, meu santo dos santos A fumaça me encomende Só Teus olhos vivem Que faz jantir Tuas asas É o meu abrigo Teu lugar segredo Na Tua graça viva Presença meu Oh, a Tua presença, Senhor Nós queremos, Pai Nós queremos mais do que qualquer outra coisa, Deus Cante comigo, querido, diga Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Oh, a minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Banda pra Ele Diga E que diminua eu Pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais Mais e mais Oh, e como os serafins E como os serafins que cobrem o rosto Oh, Deus Que vejam Teu rosto em nós, Senhor Esconda o rosto pra que vejam Tua face Ei, que diminua eu, Senhor E que diminua eu Pra que Tu cresça em Senhor Mais e mais Mais Cante a Ele, diga No salto dos cantos A fumaça me esconde Só Teus olhos vivem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz E Tua presença Cante no salto dos santos No salto dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar Só Tua graça me faz Presença é o meu prazer Quantos aqui amam a presença do Senhor Quantos querem mais de Deus na sua vida Na sua casa No seu ministério Ah, querido Quanto você anseia por Ele É o quanto dEle vai se manifestar Se você crer Se você deseja mais dEle Então anseia por Ele Suspire por Ele Diga comigo Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer Senhor, cante do santo O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos Debaixo de tuas asas Meu lugar Só tua graça me faz Ouça, querido Ouça, querido Há um texto do livro de 1 Samuel Que fala que Os irmãos mais velhos de Davi seguiram a Saúl Seguiram o caminho em que a maioria dos jovens de Israel estavam seguindo Que era se enfileirar No exército de Israel Porque afinal de contas o exército de Israel era exército de Deus A coisa mais natural para os jovens de Israel Era seguirem o caminho de Saúl Mas esse texto fala Os três irmãos mais velhos de Davi seguiram a Saúl Davi porém Ele ia até Saúl Mas voltava para apacentar as ovelhas do seu pai Na época que Davi fazia isso Ele já tinha sido ungido como rei O profeta Samuel já tinha ido a casa de Jessé Já tinha ungido o Davi rei O lugar mais provável Para que a promessa Sobre ele Se cumprisse Seria no palácio Seria perto de Saúl Talvez esse seria o caminho natural Existem alguns caminhos naturais, querido Que podem até nos levar a honras Mas honras provisórias Mas Davi entendia que havia um caminho diferente para ele Eu não sei qual é o caminho que os outros estão tomando Mas Deus tem um caminho para você, querido Deus tem um caminho para você E o caminho de Deus para você Ainda que te esconda por algum momento Mas vai te levar a vitórias permanentes A vitórias permanentes, querido Davi não se tornou conhecido imediatamente por Israel Mas ele se tornou conhecido do Deus de Israel, querido Ser conhecido pelo Deus de Israel faz toda a diferença Eu não sei qual é o caminho que você pensa em seguir Mas se você optar pelo caminho do Senhor, querido Ele esconde aqueles que ele quer usar Primeiro ele esconde aqueles que ele quer usar, querido Será que você pode cantar mais uma vez no santo? O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença Só tua graça me basta Só tua graça me basta E tua presença A última vez, diga só tua graça Só tua graça me basta E tua presença É o meu prazer Deus abençoe Deus abençoe